Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar com mais profundidade sobre o Upapada Lagna. Então o tema da aula de hoje é sobre Upapada Lagna. Então vamos traduzir essa expressão da língua sânscrita. Upá significa algo que está adjacente. Então a ideia de Upá é porque esse daqui é o Arruda da casa 12. O Arruda da casa 12 é chamado de Upapada Lagna. Então o Arruda da casa 1 ele é chamado de Arruda Lagna ou simplesmente de Lagna Pada ou de Pada Lagna. Como a casa 12 está adjacente à casa 1, é por isso que o Arruda da casa 12 é chamado de Upapada Lagna. Pada significa pé, significa firmamento e Lagna significa ascendente. Esse é mais um dos ascendentes alternativos que são postulados dentro dos Sutras. Nós vamos utilizar para essa aula dois importantes tratados da Astrologia Hindu, que é o Brihat Parashara Hora Shastra, escrito por Parashara, ou melhor, escrito pelos discípulos de Parashara e também o Jaimini Upadesha Sutras. Esses dois tratados que nós vamos utilizar para explicar o tema dessa aula. Outros nomes para Upapada Lagna é Gauna Pada. Gauna significa secundário. Ele se chama Gauna por Arruda Lagna porque dentro do conjunto de 12 Arrudas, o Arruda Lagna, que é o Arruda da casa 1, ele é considerado o mais importante de todos. E o segundo mais importante é o Papada Lagna, é por isso que ele é chamado de Gauna Pada. É o Pada secundário, o segundo mais importante. Ele é o segundo mais importante porque ele é o Arruda do casamento. Enquanto o Arruda Lagna representa o Arruda da identidade do destino pessoal, o Papada Lagna é o Arruda do casamento e dos aspectos mais profundos da vida conjugal. Por isso que ele é considerado secundário. Por isso que ele é considerado secundário, porque depois do autoconhecimento vem o conhecimento sobre a personalidade do cônjuge. Um outro nome para este Arruda é Vyaya Arruda. Vyaya significa perdas. Então, um outro nome da casa 12 é Vyaya Bhava. Bhava significa casa. Então, Vyaya pode significar também gastos, despesas. Pode ser assim, perdas, literalmente, de você perder um objeto ou perda de identidade, como também é despesas de energia ou despesas financeiras. Gastos energéticos ou gastos financeiros. O Jaime tem uma outra visão sobre Vyaya Bhava, que a gente vai apresentar aqui dentro. Um outro nome para o Arruda da casa 12 é Moksha Pada. Moksha significa salvação ou libertação. A casa 12, ela está dentro do triângulo de Moksha, que são a casa 4, a casa 8 e a casa 12. São as quatro casas, são as três casas, ou melhor, as três casas do elemento água. Então, a água tem relação com as emoções, sentimentos, espiritualidade, mundo sutil, salvação e libertação. Um outro nome para Moksha é Nirvana. Então, o sentido de Moksha na casa 12 não é tanto no sentido de ter experiências mediúnicas com seres extraterrestres. O sentido real da casa 12 não é esse. Na verdade, sempre quando as pessoas falam que a casa 12 rege extraterrestres ou experiências mediúnicas, isso me incomoda um pouco, porque essa parece uma visão muito romantizada do que é a casa 12. A casa 12, de fato, significa o conhecimento de si mesmo. É isso que a casa 12 significa. É o conhecimento de si mesmo. Enquanto a casa 1 representa a nossa entrada no mundo e as nossas potencialidades para percorrer o mundo, A casa 12 representa a lembrança de quem nós somos de fato. Nós utilizamos máscaras dentro da família, nós utilizamos máscaras em relacionamentos, na carreira. Então, a casa 12 é o lugar onde todas as máscaras são retiradas. Onde todas as expectativas, as auto-expectativas que a gente impõe na gente mesmo, são finalmente retiradas. E a gente se conecta com a nossa verdadeira essência. Então, a casa 12, ela não representa religião. É um outro erro que alguns astrólogos normalmente cometem quando comentam sobre a casa 12. A casa 12 não significa religião. Ela significa... Porque a religião, ela representa um conjunto de dogmas. E a religião, ela é utilizada por governos, por sociedades, para fazer lavagem cerebral e dissonância cognitiva. Para fazer os líderes políticos manipularem a população para que a população faça o que os líderes querem. Então, você pode ver que muitos políticos, eles se elegem quando eles fazem apelações religiosas. É muito comum políticos se elegerem quando eles fazem apelações religiosas. Então, a casa 12 não representa isso. Porque isso são criações... Religiões são criações humanas. Não são, de fato, divinamente inspiradas. Podem ser... 25% do conteúdo de textos sagrados pode ser divinamente inspirado. Mas, 75% de textos sagrados não é bem sagrado. É, na verdade, maléfico. É utilizado para controlar a população. Então, assim, é um grupo de homens que sentam numa mesa e decidem escrever coisas que vão ser assustadoras apeladoras ou apelativas para controlar os corpos, a mente, o dinheiro e a alma das outras pessoas. É esse o objetivo das religiões. Na maior parte das vezes, todas as religiões, sem exceção, todas as religiões, sem exceção, todas as religiões, sem exceção, vão ter textos que eles têm essa finalidade, de controle populacional. Então, a Casa 12, ela representa a nossa capacidade de transcender dogmas religiosos e nos conectarmos com a verdadeira espiritualidade, que é entendermos que nós somos imanência do divino. Então, assim, é... A Casa 12 tem muito mais a ver com conectar-se com a sua própria natureza. E a sua natureza, ela é peculiar. Ela não pode ser moldada por expectativas sociais ou por dogmas. Isso tem mais a ver com as outras casas do mapa. Desde a Casa 2 até a Casa 11, a gente utiliza máscaras sociais para conseguir ser aceito. A Casa 12, ela supera. Porque tentar adquirir aprovação social é uma forma de buscar pelo sofrimento. Então, a Casa 12 representa a libertação do sofrimento. Então, ela é classificada como maléfica porque dói você retirar as máscaras, dói você retirar as armaduras. É doloroso, é um processo que ele pode ser, assim, traumático às vezes. Desapegar de coisas que não fazem sentido, que atrapalham na nossa jornada espiritual. Então, a Casa 12, ela é uma casa difícil de acessar. Porque você tem que... ter profunda capacidade de se desapegar de coisas que não interessam de fato. para entender a si mesmo. Esse é o verdadeiro sentido da Casa 12. É o conhecimento de si mesmo. É a lembrança de quem você é. Não tem nada a ver com conexão com extraterrestres ou com experiências mediúnicas com seres reptilianos ou arquiturianos ou pleidianos. A Casa 12 não tem nada a ver com isso. É o conhecimento de si mesmo. É a aceitação da sua própria natureza. Tá certo? Então, é por isso que o Arruda da Casa 12, ele é chamado de Moksha Pada. Porque é o Arruda que vai te ajudar a adquirir libertação ou salvação. Então, o... Então, dentro do Upadeśa Sutras, o Jaimini, diz que existem 12 Arrudas para cada uma das 12 casas. Esse daqui, como vocês podem ver, é o meu horóscopo pessoal. Eu vou utilizar o meu horóscopo para ensinar vocês a como calcular o Papá da Lagna, porque simplesmente eu tenho mais intimidade com esse horóscopo. Então, vai ser com eles que a gente vai trabalhar. Esse mapa aqui, ele já está retificado. Eu sempre aconselho que quando vocês vão trabalhar com Arrudas, vocês retifiquem o horário de vocês de acordo com o momento das contrações uterinas ou das contrações do parto, e não o horário da primeira respiração. Porque o horário da primeira respiração, a gente respira, a gente inspira e expira pelo nosso nariz. E o nariz, ele está na casa... no rosto. O rosto é redito pela casa 2, na astrologia anatômica. Então, o horário da primeira respiração, ele é o signo que ocupa a casa 2, e não a casa 1. É o horário das contrações do parto, ou das contrações uterinas, que representam o signo que ocupa a casa 1. A casa 1 é a verdadeira casa que representa a vontade de nascer. A casa 2 não é a casa do nascimento, é a da primeira respiração. Então, você tem que retificar o horário do seu nascimento para o horário das contrações uterinas. Esse mapa aqui, ele já está retificado. Eu tenho um ascendente em câncer. Então, o mapa sul da Índia regular significa que as constelações, ou signos odiacais, são fixos. São as casas que andam. Então, se o ascendente é câncer, então isso significa que câncer é a casa 1, leão é a casa 2, virgem é a casa 3, etc, etc, até chegar em gêmeos, que representam a casa 12. Cada quadrado desse representa um signo que vai representar uma casa. E o ascendente é o que corta o mapa e vai dizer que o início do mapa é onde o ascendente ou o lágrima está. Então, o Jaime diz que o Arruda representa a expressão superior de alguma coisa. Arruda representa algo que se monta, algo que se eleva, algo que se destaca na multidão. Eu gosto de dar o exemplo da cadeia de montanhas para explicar o que é Arruda. Então, você olha na linha do horizonte, uma cadeia de montanhas, você vê que todas as montanhas são mais ou menos do mesmo tamanho. Aí vai ter uma montanha que é bem mais alta do que as outras. Então, ela se destaca das outras montanhas porque ela é mais alta. É isso que Arruda, de fato, significa. É algo que se destaca na multidão. Existe um erro conceitual entre astrólogos védicos modernos sobre esse assunto de Arruda. O erro é o seguinte. Existem astrólogos modernos que eles vão traduzir a palavra Arruda como sendo uma persona social ou a sua imagem pública ou como as outras pessoas enxergam você mas que não é de fato você. Que é uma ilusão. Que é uma mentira. Que é um personagem. Que é uma uma caricatura social sua. Mas que não é real. Que é uma mentira. Que é maia. Essa visão ela está quase que completamente equivocada na minha opinião. Porque se você buscar a origem da palavra Arruda Arruda não significa ilusão. Não significa uma falsa impressão social. Imagem pública. Não. Arruda significa a expressão superior de alguma coisa. Representa algo que se destaca na multidão. Que se salienta na multidão. Então não tem a ver com ilusão. O Arruda significa que todas as casas têm um Arruda. Então todas as casas vão ter uma capacidade de se destacar por aquilo que é de fato. Então a gente se destaca através da quantidade de recursos de inteligência de intelecto que a gente consegue reunir e construir um determinado projeto. Cada casa astrológica representa um projeto diferente. Então dependendo de como a gente consegue construir esse projeto a gente pode se destacar por esse projeto. Dependendo da recepção do público. Então o Arruda ele representa um projeto social que a gente oferece. Então dependendo do retorno pode ser um retorno positivo e a gente se destaca bem. Então não é uma mentira. Não é um projeto mentiroso. é algo que a gente quer oferecer para a sociedade e é uma coisa boa é um bom impacto que a gente quer fazer para a sociedade. Então a gente se destaca por aquilo. É pelo Arruda que a gente vai diferenciar se um casamento ele vai ser ordinário ou se ele vai ser excepcional ou se ele vai ser bom. É pelo Arruda que a gente consegue julgar essas coisas. Então o o Jaime diz que o Arruda da casa 1 se chama Arruda Lagna. Se você assistir meu vídeo sobre Arruda Lagna você vai entender o que que é. O Arruda da casa 2 se chama Dana Pada. Dana significa fortuna. O da 3 se chama Bratrupada. Bratrup significa irmão. Da 4 se chama Matrupada. Matrup significa mãe. Da 5 se chama Mantrupada ou Putrapada. Mantra significa textos sagrados, versos cantados e Putra significa crianças. O Arruda da 6 é chamado de Chatrupada. Chatrup significa inimigos. O Arruda da 7 é chamado de Dharrapada ou Yuvatipada. Dara significa cônjuge e o Vat significa intercurso sexual. O Arruda da casa 8 é chamado de Randrapada. Randra significa fraquezas. O Pada da casa 9 é chamado de Dharma Pada ou Petrupada. Dharma significa significa natureza social, missão social e Petru significa pai. O Arruda da 10 é chamado de Karma Pada. Karma significa ação. O Arruda da casa 11 é chamado de Labapada. Laba significa ganhos. E por último, que é o que interessa para esse vídeo, o Arruda da casa 12 é chamado de Upapada Lagna, porque ele está adjacente, ele está ao lado do Arruda Lagna, que é considerado o Arruda mais importante, como eu já havia comentado anteriormente. Ele também é chamado de Gaunapada ou Vyayaruda ou Mokushapada por esses motivos aí que eu já expliquei. São vários nomes diferentes para se referir ao Arruda da casa 12. Então, a visão mais coloquial que se tem sobre a casa 12 é como sendo uma casa negativa, é como sendo uma casa de espiritualidade, de solitude, de monasticismo, de terras distantes, de asilos políticos ou de presídios, de manicômios. É uma casa que representa perdas, separação do mundo material, ela representa tristeza. Então, ela é normalmente categorizada como uma casa dustana. Dustana significa sofrimento ou também chamada de tric, casa tric. Só que, na minha opinião, a casa 12, ela não é tão dustana, ela não é tão maléfica quanto as outras casas dustana. A casa 6 é muito mais maléfica, a casa 8 é muito mais maléfica do que a casa 12. Então, essa é a visão mais estereotipada da casa 12. Só que, na perspectiva dos arrudas e padas, a casa 12 também representa o nosso casamento. Exatamente, a casa 12 também representa o nosso casamento. e o Upapada Lagna vai dar algumas indicações mais profundas sobre como vai ser o casamento do nativo. O Parashara oferece a casa 7, que é o que se chama de Yuvat Bava, Bava 7, a casa do intercurso sexual. É a casa que, de fato, representa o casamento civil, o casamento por amor. o casamento romântico. A casa 9 também representa casamento, mas é o casamento religioso. No contexto do século 21, a casa 7 é mais relevante para se falar sobre casamento civil. E o Parashara também fala sobre o regente da casa 7 como sendo importante para julgar o casamento, assim como planetas posicionados dentro da casa 7. e o Jaimini também dá o Darakarka, que é o astro que ocupa o grau sideral mais baixo em longitude. E o a casa 7, o regente da casa 7, fala de aspectos mais objetivos e visíveis do nosso cônjuge, do nosso casamento. E o Darakarka, ele fala sobre aspectos mais de alma do cônjuge, ele descreve mais a alma do cônjuge, são aspectos mais sutils da personalidade do cônjuge. Então, são vários elementos diferentes porque nós temos a nossa disposição para julgar como é que vai ser o casamento da gente. Nós temos o papá da lagna, a casa 7, o regente da casa 7, o Darakarka. Mas por que tantos elementos? Para tornar a astrologia cada vez mais confusa? Na minha opinião, não. A astrologia védica dá vários elementos para que nós tenhamos uma visão mais profunda e várias perspectivas diferentes de como o casamento vai impactar a nossa vida. Então, não deixe de analisar a casa 7, o regente da 7 e o seu dar a carca para você entender melhor o seu papá da lagna. Não deixe de fazer isso. É bem interessante. Então, a casa 12, ela representa os prazeres secretos, os prazeres da cama. Representa quartos, porque imagina que o teu horóscopo é como se fosse a planta baixa de sua própria residência. Então, cada casa representa um aposento diferente. A casa 1 representa a sala de estar, a 2 representa o cofre, a 3 a biblioteca, a 4 a cozinha, a 5 o quarto das crianças, a 6 representa a área de serviço, etc. Então, a casa 12, ela representa o aposento da nossa residência que a gente tem mais privacidade, que é o nosso próprio quarto, que é o lugar que a gente entra e fica isolado ali, do mundo. A gente tem a nossa cama, é o lugar onde a gente pode tirar as máscaras, é o lugar onde a gente pode se relaxar, é onde a gente pode ficar nu, sem consequências, é onde a gente não se sente de fato exposto. a casa 12 é como se fosse uma proteção. Então, por isso, a casa 12 representa a cama, os prazeres da cama, a intimidade sexual, a capacidade de libertar-se do sofrimento do mundo, o orgasmo, o êxtase que a gente experimenta com o nosso cônjuge. A gente busca a casa 12 para obter o prazer, o relaxamento, a liberação de dores do mundo. Então, a gente espera, a gente tem uma expectativa de que o nosso cônjuge seja essa pessoa que vai propiciar esse ambiente de prazer e de conforto. Então, é por isso que, quando se fala sobre arudas e padas, a casa 12 e o aruda da casa 12 representa a expressão superior do casamento. Como vocês podem ver, a casa 12 não é uma casa tão fácil assim de ser compreendida. E, então, eu vou ensinar para vocês agora como que vocês avaliam a casa 12. A casa 12, ela é, ela tem associação natural com o signo de peixes. O signo de peixes, ele é conhecido em santo escrito como Mina Rashi. Mina significa peixe. E Rashi significa signo. o planeta Júpiter é o que rege o signo de peixes na astrologia clássica. Júpiter é chamado em sânscrito de guru porque ele é o deva guru, ele é o guru dos devas, o guru das religiões dhármicas e também porque ele é chamado de brahaspat. Brahaspat significa o maior de todos. Júpiter é o maior do sistema solar. Ele é um escudo que protege a terra contra asteroides e meteoros. Ele esfacela asteroides e meteoros. Então é por isso que ele é conhecido no helenismo como Zeus. A palavra Deus vem de Zeus que é o nome que é usado no grego para se referir ao planeta Júpiter. Então Júpiter era adorado na antiguidade como Deus e devia continuar sendo adorado como Deus porque ele tem uma função muito especial. Ele é o que esfacela os asteroides e os meteoros que seriam nocivos. Sem a presença de Júpiter esses meteoros cairiam na Terra e iriam afundar continentes e destruir civilizações. Então isso só não acontece por causa da presença de Júpiter no nosso sistema solar. Então ele que esfacela meteoros nocivos ele é como se fosse um escudo ele é como se fosse uma proteção. você quer uma prova mais profunda da existência de Deus do que o planeta Júpiter orbitando no céu diz se isso não é a própria manifestação de Deus na nossa realidade do nosso sistema solar. Então o Júpiter ele é ele é ela é o Deus Pai e então a casa 12 por representar por ser o Peixes o regente de por ser Júpiter o regente de Peixes então a casa 12 representa a nossa genuína conexão com Deus a nossa genuína conexão com Júpiter com Zeus é a maneira como Júpiter se manifesta na nossa própria realidade sem presença de dogmas sem a presença de expectativas sociais ou de máscaras é a nossa experiência individual única sui generis com Zeus com Deus com Júpiter é isso que o signo de Peixes significa é isso que a casa 12 de fato significa e o planeta Vênus é chamado em sâncito de Shukra Charya Shukra significa Semen e Semen não é só no sentido de fluidos masculinos fluidos sexuais masculinos é fluidos sexuais de maneira geral independentemente de ser homem ou mulher significa fluidos esse é o sentido literal de Semen então Semen é chamado em sânscrito de Shukra e Shukra é o planeta que tem exaltação no signo de peixes ou Minarashi Vênus se exalta em peixes e Vênus tem exaltação na casa 12 em Vyayabhava é o único planeta que se exalta na casa 12 todos os planetas tendem a perder Prana tendem a perder força de vida quando está posicionado na casa 12 exceto Vênus a Vênus ama o signo de peixes a Vênus ama a casa 12 porque Vênus representa Semen representa potência sexual representa orgasmo representa o nosso cônjuge então ela ama a casa 12 porque as casas 12 e o signo de peixes se afinam bem com Vênus e existe também a questão da Rosa dos Ventos a Vênus rege uma direção específica na Rosa dos Ventos que vai apontar para a casa 12 eu posso explicar mais diante sobre isso no final do vídeo então o Júpiter para mapas femininos no caso mapas de mulheres heterossexuais mulheres que gostam de homens o Júpiter representa o carca genérico para marido assim como em mapas de homossexuais também na astrologia helenística isso é bem comprovado porque o Zeus ele teve um relacionamento com Ganímedes e Zeus o imortalizou na constelação de Aquário então na astrologia helenística o Júpiter o Zeus ele também representa o marido no mapa especificamente de homossexuais masculinos e a Vênus representa a esposa como um carca genérico estou falando como carca genérico a Vênus representa a esposa no mapa dos homens heterossexuais homens que gostam de mulheres então Vênus e Júpiter representam cônjuges representam cônjuges a Vênus é o carca da casa 7 que é a casa do casamento civil Vênus produz os temas do dar carca que é a expressão de alma do nosso cônjuge então existem muitas confluências apontando para a casa 12 para que os tratados antigos de astrologia considerassem como o Arruda da casa 12 como sendo o Arruda que representa a expressão superior do casamento e então agora que vocês entenderam melhor o que que é o o papada lágrina eu vou ensinar para vocês a como vocês calculem o Arruda da casa 12 eu vou utilizar inclusive um pincel vermelho um pincel diferente para destacar melhor as nomenclaturas vocês precisam entender bem como se emprega a nomenclatura então para calcular o papada lágrina ou o Arruda da casa 12 não tem nenhum mistério você vai calcular o Arruda da casa 12 do mesmo jeito que você calcula os Arrudas de todas as outras casas então se você assistiu meu vídeo sobre a introdução ao Arruda Lagna e o meu segundo vídeo sobre como se calcula os Arrudas das duas casas então isso aqui vai ser bem fácil para vocês entenderem a primeira coisa que vocês tem que fazer é localizar qual é o signo que ocupa a sua casa 12 aqui nesse no meu horóscopo nós temos o signo de gêmeos ocupando a casa 12 então você deve buscar o paradeiro do planeta regente de gêmeos do signo da casa 12 que é o Mercúrio Mercúrio rege gêmeos então qual é a distância do signo de gêmeos para o signo de escorpião que é onde Mercúrio está vamos contar 1 2 3 4 5 6 então a distância entre gêmeos e para escorpião são de 6 signos então a gente vai contar mais 6 posições a partir de escorpião 1 2 3 4 5 6 então no final da contagem a gente vai estacionar no signo de Ares Mesharashi então o signo de Ares vai ser o Papada Lagna vai ser o signo de Ares o Arruda da casa 12 então nos mapas védicos o Papada Lagna ele vai estar representado pelas letras U L então o L são as iniciais de U Papada Lagna U vem de U Papada e o L vem de Lagna então se você montou o seu mapa retificou e você viu essa sigla U L em algum signo significa que o L é o Papada Lagna que é o Arruda da casa 12 uma outra nomenclatura que ela é igualmente utilizada nos programas de Astrologia em Duo é essa nomenclatura aqui A 12 tá ela é também utilizada um pouco menos frequência o que que significa A12 significa Arruda da casa 12 é a expressão superior da casa 12 é basicamente desse jeito que você vai encontrar o Arruda da casa 12 é como se fosse uma reflexão regular de um raio que incide num espelho então a distância entre gêmeos para escorpião são de 1 2 3 4 5 6 são de 6 signos então o raio que incide dentro do espelho são de um ângulo de 6 signos então o reflexo que o espelho vai produzir ele vai ser exatamente também de um ângulo de 6 signos 1 2 3 4 5 6 então a ideia do Arruda é como se fosse uma reflexão regular de um espelho em que o raio incidente vai produzir um ângulo e a reflexão que o espelho vai gerar daquele raio incidente vai ser exatamente no mesmo ângulo essa é a ideia do Arruda ou do Pada 6 signos é o raio incidente e mais 6 signos é a reflexão do raio no espelho é pura física isso aqui Jaymini Parashara é pura física isso aqui tá certo? então é o dentro do Brihat Parashara Horachastra o Jaymini dá alguma o Parashara dá o autor do Horachastra é o Parashara então Parashara dá algumas dicas sobre como você lê de uma maneira mais objetiva o Papada Lagna então o Parashara diz que o signo onde está o Papada Lagna representa a aparência física do seu cônjuge o Papada Lagna representa a expressão superior da fisicalidade do seu cônjuge é como a sociedade percebe o seu casamento é como o público lá fora o vê quando você reúne todos os recursos físicos que o seu casamento fornece ou o seu relacionamento os recursos físicos que o seu relacionamento fornece como você consegue alçar socialmente esses recursos então o Upada Lagna representa a aparência do casamento é isso que o Parashara diz então dentro da astrologia hindu os signos eles são organizados em em duas categorias a grosso modo são os signos benéficos e os signos maléficos tá certo e sempre quando fala sobre signo eu gostaria de fazer um adendo pra vocês na astrologia hindu a gente preserva a regência clássica dos signos então os dois luminares que são o sol e a lua eles vão reger apenas um único signo então o sol vai reger apenas o signo de leão e leão é um signo masculino então o sol ele é o astro mais masculino de todos e a lua vai reger também somente um signo que é o signo de câncer que é um signo feminino noturno então a lua é o astro mais feminino de todos com exceção dos luminares todos os outros planetas ou estrelas vagantes ou mais especificamente taragrahas para utilizar as nomenclaturas sânscritas pertinentes então todas as taragrahas vão reger dois signos vão reger um signo masculino e um signo feminino então as taragrahas são Marte Mercúrio Júpiter Vênus e Saturno então o Marte ele vai ter uma versão masculina e uma versão feminina assim como todas as outras taragrahas porque todas as taragrahas vão reger um signo masculino ou diurno e um signo feminino Marte rege o signo de Ares e escorpião Ares é masculino diurno e escorpião é feminino então Ares é a parte masculina de Marte escorpião é a parte feminina de Marte A Vênus vai reger Touro e Libra Touro é um signo feminino Libra é um signo masculino O Mercúrio vai reger Gêmeos e Virgem Gêmeos é um signo masculino e Virgem é um feminino O Júpiter rege Peixes Estaditário Peixes é o lado feminino de Júpiter Estaditário o masculino e Saturno rege Aquário e Capricórnio então Aquário é o lado masculino de Saturno e o Capricórnio é o lado feminino todos os Taragrahas tem um lado masculino e um feminino então os nodos da Lua que são chamados de Rahu e Keto Rahu representa o nodo norte da Lua e Keto representa o nodo sul da Lua Rahu e Keto não regem signos na astrologia védica clássica não regem Rahu e Keto não podem ser dispositores de casas porque eles não são planetas eles são eclipses eles são planetas fantasmas ou Chaya Grahas para empregar a nomenclatura pertinente então não existe Arudas Bava Arudas derivados de Rahu e Keto não existe porque eles não regem casas e então é o Saturno que rege Aquário e não Rahu é o Marte que rege o Escorpião e não Keto a mesma coisa se aplica para os planetas transpessoais ou transaturninos ou geracionais que são Urano Netuno e Plutão eles são influências invisíveis inconscientes então planetas transpessoais não regem signos na astrologia clássica então não existem Bava Arudas derivados de planetas transpessoais tão pouco é o Saturno que rege Aquário e não Urano é Júpiter que rege peixes e não Netuno é Marte que rege escorpião e não Plutão a mesma coisa se aplica aos chamados asteroides asteroides nem sequer são utilizados na astrologia hindu mas como vem muita gente que cai de paraquedas na astrologia vética que tem alguma experiência com a astrologia ocidental moderna que utiliza um horror de asteroides uma penca de asteroides acha que na astrologia vética se usa também e não se usa tampouco se aplica regência de asteroides para signos então é Júpiter que rege Sagitário e não o asteroide Quirum então não existem Bava Arudas derivados de asteroides isso não existe Bava Arudas são gerados especificamente através dos grafas dos sete grafas tradicionais os dois luminários e as cinco estrelas vagantes tá certo então as sete estrelas ou melhor as sete grafas eles são categorizados em benéficos e maléficos então os planetas maléficos são o Sol Marte e o Saturno e os planetas benéficos são a Lua Mercúrio Vênus e Júpiter então os planetas maléficos não é que eles são maus eles são austeros eles dão as coisas com mais dificuldade com mais sofrimento você vai ter que trabalhar para conseguir manifestar a agenda dos maléficos e os planetas benéficos eles fornecem com graciosidade com facilidade com meguice as coisas que eles querem nos dar então se existe uma categorização de planetas benéficos e maléficos os signos eles também vão ser categorizados como benéficos e maléficos se o Sol Marte e o Saturno são maléficos os signos regidos por esses maléficos também serão maléficos então o Sol rege leão então o leão também é um signo maléfico que pode ser chamado de crura graha crura rashi crura significa cruel no caso o Sol ele é um crura graha e o leão é um crura rashi ou pode ser chamado também de papa graha embora o Sol ele não seja categorizado como papa graha porque ele é sátvico mas o Marte e o Saturno são categorizados como papagrahas como planetas de pecado porque o Marte rege ira e o Saturno rege preguiça são pecados então o Marte é maléfico ele rege Ares escorpião então Ares e escorpião também são signos maléficos e o Saturno rege Capricórnio e Aquário então Capricórnio e Aquário também são signos maléficos no caso dos benéficos a Lua é benéfica ela rege o signo de câncer então câncer é um signo benéfico é um salmiagraha a Lua é um salmiagraha ou um shubagraha então o signo de câncer vai ser um salmiarashi ou um shubarashi o Mercúrio é benéfico ele rege gêmeos e virgem então gêmeos e virgem vão ser benéficos e a Vênus é benéfica então o touro e libra também vão ser signos benéficos e o Júpiter é benéfico também então Sagitário e peixes também vão ser benéficos o Parashra diz que quando a pessoa tem o papada lagna ou aruda da casa 12 posicionado dentro de um signo maléfico que é o que eu acabei de explicar pra vocês o que é um signo maléfico o Parashra diz que a personalidade o temperamento e a disposição física do cônjuge vai ser hostil e o Parashra diz que se o papada lagna está posicionado num signo benéfico que a disposição do cônjuge vai ser dócil meiga benevolente pacífica então aqui nesse caso eu tenho o meu o papada lagna posicionado no signo de Ares eu sou gay eu sou em um relacionamento com um homem há mais de 8 anos o nome do meu namorado se chama Léo a gente inclusive já morou juntos e o meu papada lagna está posicionado em Ares e no mapa astral do Léo retificado ele tem o ascendente em escorpião então o meu papada lagna é regido por Marte e o ascendente no caso o diâmina lagna do do Léo é em escorpião que também é regido por Marte é um crura rashi um papa rashi então a aparência do a personalidade do Léo é bastante austera ele é bastante masculino bem mais masculino do que eu bem mais assim cruel quando tem que ser cruel o Léo quando quer ser cruel ele consegue ser bastante cruel mas é muito cheio de iniciativa e protetor porque o Ares é protetor e o Parashra diz também para nós verificarmos se há planetas fazendo conjunção com o nosso o papada lagna no meu caso isso não acontece porque no meu mapa eu não tenho nada em dentro de Ares eu não tenho nenhum graha dentro de Ares então assim eu vou pedir para você verificar uma vez que você encontrou o seu papada lagna verifique se o seu papada lagna está fazendo conjunção com algum planeta pode incluir inclusive Rarriqueto que são classificados como maléficos tá Rarriqueto são planetas maléficos eles são papagrahas eles são cruragrahas Rarriqueto então se o seu o papada lagna está fazendo conjunção com um benéfico tipo Lua ou Vênus ou Mercúrio ou Júpiter Paracha diz que a aparência do cônjuge do marido ou da esposa vai ser bela vai ser harmoniosa porque os planetas benéficos eles dão beleza física eles dão harmonia a Lua é considerada o ácido mais belo de todos ela é tão bela que ela teve 27 cônjuges que são os nakshatras Paracha diz que quando um planeta maléfico no caso um cruragraha um papagraha está fazendo conjunção com o o papada lagna que a aparência do cônjuge vai ser bruta que ela vai ser rústica e se um planeta estiver debilitado e fazendo conjunção com o papada lagna tipo o Saturno tem debilitação ou queda em Ares então uma pessoa que tem o papada lagna em Ares fazendo uma conjunção com o Saturno debilitado em Ares Paracha diz que a pessoa que tem isso que o cônjuge dela vai ser feio que dá feiura porque Saturno se ele estiver mal posicionado ele dá feiura então o papada lagna ele dá uma descrição alternativa porque é um ascendente alternativo da aparência do seu cônjuge Paracha também impede para nós verificarmos o o papada lagnexa o que que é o papada lagnexa o papada lagnexa é o planeta que rege o seu papada lagna então para um papada lagna em Ares o papada lagnexa vai ser Marte então o Parachara diz que o papada lagnexa fala sobre a origem do cônjuge então você deve verificar qual é a casa em que o o papada lagnexa está posicionado então o Paracha diz que se o papada lagnexa estiver posicionado numa casa kendra as casas kendra são as angulares são a casa um quatro sete ou dez são as chamadas vishinostanas são casas que são pilares de força isso é considerado auspicioso para o cônjuge ou se o papada lagnexa estiver posicionado em casas triconas que são a casa um cinco ou nove que são as casas de fortuna e sorte são chamadas de laxemistanas são as casas que sustentam as riquezas do cônjuge então isso é auspicioso para o cônjuge significa que a origem da família do cônjuge vai ser boa vai ter uma boa origem uma boa educação uma educação esmerada agora o o parashra também fala sobre as casas trichádeas que são as casas de pecado são a casa três seis e onze são as casas de desejo a casa três e onde são casas de desejo e a casa seis é uma casa de vícios e fraquezas então se o regente do o papá da lágrina que é o papá da lágrina estiver posicionado numa trechádia se for três ou seis são casas que representam desejo as casas trechádeas são regidas pelo senhor brabá que representa a necessidade de encarnar no plano material então o papá da lágrina é posicionado numa trechádia como três e seis que o cônjuge vai ser uma pessoa que é cheia de ambições materiais lascivo e isso pode destruir a imagem dele no mundo agora no caso da casa seis ela é uma casa de fraquezas e vícios então se o papá da lágrina estiver posicionado na casa seis pela perspectiva do papá da lágrina que o cônjuge vai ser cheio de vícios e o parashra também fala sobre as casas dustanas então se o papá da lagnesha estiver posicionado numa dustana as casas dustanas são a casa seis oito e doze são casas regidas por Shiva por Hudra que representam transformação ou dissolução da matéria saída do mundo então a pessoa vai ter mais sofrimento que o cônjuge tenha uma origem sofrida que tem traumas de família e você também deve verificar se o papá da lagnesha está posicionado num signo de domicílio exaltação a um signo amigo que isso favorece a origem do cônjuge se o papá da lagnesha estiver posicionado num signo de queda ou inimigo que isso desfavorece a origem do cônjuge você também pode verificar o papá da lagna pela perspectiva do seu próprio diâmina lagna o seu próprio lagna natural seu ascendente natural então o meu é câncer então o papá da lagna cai na casa dez que é onde está ares então Parashira diz que quando o papá da lagna está numa casa tricona ou Kendra pela perspectiva do diâmina lagna que isso é auspicioso também para as coisas tanto do papá da lagna quanto para o diâmina lagna que elas se afinam mas assim Kendras secretamente tem uma relação um tanto antagônica mas ainda assim auspicioso então o papá da lagna numa trichádia ou numa dustana pela perspectiva do diâmina lagna pode trazer problemas para o casamento porque está numa relação desafiadora o papá da lagna está numa relação desafiadora com o diâmina lagna o Upanashara também comenta sobre os o a casa dois pela perspectiva do papá da lagna a casa dois pela perspectiva do aruda da doze representa a longevidade do cônjuge e do casamento e por que representa a longevidade porque a casa dois do papá da lagna representa os recursos financeiros que nós recorremos no casamento então o casamento sobrevive através de recursos então a casa dois do papá da lagna representa a longevidade do casamento então o Parashara diz que quando tem um planeta maléfico na casa dois tipo Marte Saturno Rahu ou Keto que isso prejudica a longevidade do casamento e o Parashara diz que quando é um planeta benéfico como a lua Vênus Júpiter Mercúrio posicionado na casa dois do papá da lagna que isso favorece a longevidade do casamento você deve verificar também o regente da casa dois pelo papá da lagna porque no meu caso a casa dois do papá da lagna é touro e Vênus rege a casa dois Vênus está posicionada em virgem na casa seis do papá da lagna e o nosso relacionamento entre eu e o Léo ele teve dificuldade para se sustentar que a gente teve problemas com o aluguel do imóvel que a gente alugou para morar junto e a casa dois representa recursos então a Vênus debilitada em virgem e ainda na condição de Marnacarquistana porque a casa seis do papá da lagna é a posição de Marnacarquistana de Vênus então isso traz problemas financeiros traz problemas de longevidade para a relação então você deve verificar o paradeiro do regente da casa dois pela perspectiva do papá da lagna o regente da casa dois fazendo conjunção com planetas benéficos estende a longevidade do casamento o regente da casa dois fazendo conjunção com maléficos atrapalha a longevidade do casamento então essas são algumas dicas bastante pontuais que o Parashara oferece para a gente analisar de uma maneira mais profunda o que o papá da lagna está nos informando quando se trata de compatibilidade do casal a técnica mais preciosa da astrologia hindu é o que se chama de os oito conjuntos de compatibilidade matrimonial é conhecido em sânscrito como Astakuta Milan eu já fiz uma série de vídeos explicando como calcular pelo programa de Akata Hora assim como calcular manualmente um por um desses oito conjuntos de compatibilidade e qual é o barato do Astakuta Milan ele vai simplesmente pegar as duas luas das duas pessoas envolvidas porque a lua representa o amor o sentimento a atração sexual que uma pessoa sente pela outra então quando você afere a compatibilidade das luas das duas pessoas você está aferindo de fato o que é verdadeiramente essencial para um relacionamento dar certo é a compatibilidade de luas o Astakuta Milan ele vai localizar o posicionamento da lua natal por signo e pelo nakshatra da primeira pessoa e a posição da lua pelo signo e pelo nakshatra da segunda pessoa e ver se essa compatibilidade realmente vai ter sucesso então o Astakuta Milan ele dá um teto mínimo de 25 pontos ou gunas para um relacionamento ser considerado bom e o máximo de pontuação que aquele relacionamento pode obter são de 36 pontos ou de 36 gunas então entre 25 e 36 pontos é considerado compatível para o casal que o relacionamento ele vai ter sucesso o Léo que é o meu namorado tem a lua em Utara Pau Gune e eu tenho a lua em Mirigashira então Utara Pau Gune em Mirigashira tem uma compatibilidade de 30 pontos então 30 pontos está acima do teto mínimo é considerado muito bom significa que o relacionamento vai ter longevidade então essa técnica Astakuta Milan ela é a técnica mais precisa da astrologia védica para se prever o destino do casamento entre duas pessoas eu e o Léo estamos juntos há 8 anos é por causa que os nossos 8 conjuntos de compatibilidade o Astakuta Milan ele é favorável essa é a explicação mais lúcida que eu posso dar para esses 8 anos que nós estamos juntos a luz e a astrologia então o Papada Lagna é muito bom e ele é baseado nas Rosas dos Ventos vocês lembram que eu comentei no início da aula sobre a Rosa dos Ventos a Rosa dos Ventos é a união de dentro da astrologia védica a Rosa dos Ventos é a união entre pontos cardeais e pontos colaterais são um total de 8 direções então cada graha ou planeta vai reger um ponto cardeal ou um ponto colateral então aqui na lousa eu desenhei para vocês a Rosa dos Ventos utilizando como exemplo um ascendente em Ares para ficar mais fácil porque o ascendente em Ares todos os signos eles caem na casa que de fato tem associação àquele signo ele é o ascendente mais fácil de trabalhar então aqui nós temos os pontos cardeais o norte o sul o leste e o oeste e os pontos colaterais o nordeste noroeste sudoeste e sudeste cada planeta vai reger uma direção nas rosas dos ventos então o norte ele é representado pela casa 4 e por derivação pela casa 5 no mapa sul indiano especificamente tanto a casa 4 quanto a casa 5 vão ser representados pelo norte assim como signos de câncer e leão são representados pelo norte e o norte é regido pelo planeta mercúrio e em oposição ao norte nós temos o sul então o sul é representado pela casa 10 e por derivação a casa 11 a casa 10 é tem associação com capricórnio e a 11 com aquário a região sul é regida por marte o leste a direção leste que é o oriente é representada pela casa 1 e por derivação pela casa 2 e também pelos seguros de ares e touro então o leste é regido pelo sol e tem uma explicação pra isso porque o sol nasce pelo leste ele se ergue pelo oriente a aurora se apresenta pelo oriente e o sol se põe a oeste a direção oeste é representada pela casa 7 e por derivação a casa 8 e os signos de libra e escorpião a casa a direção oeste é o ocidente do mapa ocidente em latim significa oxidans significa morrer então a casa 7 e 8 são por essas casas onde o sol começa a se pôr é pelo oeste que o sol se põe que o dia se finda e o crepúsculo se ergue é o início da noite das trevas então o planeta que rege a noite que rege as trevas a escuridão é o saturno então saturno rege o oeste o oeste também representa a morte a casa 7 é uma casa matadora é uma casa marca representa a verdadeira casa da morte enquanto a casa 1 representa o nascimento do indivíduo a entrada do indivíduo no mundo é quando a alma diva encarna no corpo físico e a casa 7 é quando a diva desencarna do corpo físico é quando o indivíduo deixa o mundo material então os pontos colaterais eles são a união entre os pontos cardiais você sabia que o verdadeiro nome de leste não é leste é na verdade este mas na língua francesa se fala se fala leste se pega o artigo l e contrai então se diz leste em francês aí o português pegou emprestado o leste do francês e somente retirou apóstrofe e colocou um é no final mas o correto é este sem um artigo francês o correto é este então o nordeste é a junção de nord mais est nordeste essa direção é representada pela casa 3 que tem associação com o segundo de gêmeos essa direção é regida por júpiter o noroeste o noroeste é a junção de nord de nord mas oeste o noroeste é representado pela casa ses e o signo de virgem e é regido pela lua o sudoeste é a junção de sud sul sud com oeste sudoeste representado pela casa nove e sagitário e quem rege essa direção é o rahu e por último mas não menos importante que é o que interessa para essa aula sobre o papada lágrima você já vai entender porquê o sudeste ele é a junção de su sud com este se torna sudeste essa região sudeste tem relação com a casa 12 que é via e abava casa das perdas e com o signo de peixes mina rashi e essa região é regida por vênus então existe uma sincronicidade aqui vênus rege a direção sudeste vênus tem exaltação no signo de peixes e vênus tem exaltação na casa 12 em bava 12 em via e abava a casa das perdas lembra que eu comentei com vocês que vênus é o único planeta que não perde força quando está posicionado dentro da casa 12 na verdade a vênus adquire força adquire potência nessa casa o papada lagna é o aruda da casa 12 e o o papada lagna é a expressão superior do casamento civil o casamento civil é regido por vênus vênus é o carca da casa 7 a casa do casamento civil vênus produz os assuntos do dark arca que é o indicador da alma do cônjuge então a vênus tem uma profunda relação com o sudeste com peixes com a casa 12 com o dar a carca com o papada lagna e com a expressão superior do casamento é por isso que dentro da astrologia de aimin quando se utiliza arrudas e padas o papada lagna é a expressão superior do casamento porque os aspectos mais íntimos do casamento do nativo é visto pela casa 12 pela casa de exaltação de vênus então tudo na astrologia tem um motivo então o papada lagna é um arruda que tem profunda relação com a rosa dos ventos e especificamente com a região sudeste com o planeta vênus a casa 12 e o signo de peixes tá certo então com isso eu gostaria de fechar eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posso ouvir de astrologia todos os dias seja sempre obrigado para você não perder nada muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima tchau